E acho que ele tem razão. Ele fala, eu não entro no vestiário. Sim. Eu não dou a palestra. Eu não participo da palestra. Eu não estou na beira do campo. Então, assim, a função dele, eu acho que é... Por exemplo, hoje, segunda-feira, o Ramos vai ser inscrito, está sendo inscrito. O que aconteceu no Brinco de Ouro? O Carpini deve satisfação ao Morissi. Sem dúvida. Por que você mexeu no intervalo daquele jeito? Por que você morreu com outra substituição? Isso tudo não é simplesmente uma cobrança. É compartilhar o que foi feito no jogo. Porque, a partir do momento... Digamos que o Morissi tenha, depois da entrevista, e conversando com o Carpini, sei lá, tenha tido influência na escalação do Brinco de Ouro. Com o Michel Araújo com o Tripé, e os dois Pontas e o Caleri. Digamos. Começou o jogo. Aí é o Carpini, cara. Quem decidiu trocar os dois no intervalo? Tirou o Eric, sim. Foi o Carpini. Quem resolveu colocar o Lucas, o Rato, o Luciano, é o Carpini. Então, aí depois acabou o jogo. Eu acho que tem que ter essa conversa.